vai embora esse é o vídeo mas você vai ficar brigando aí você vai ficar brigando aí mano é já perdeu o vídeo ele já sabe que ele é ruim não é o castigo que acho que perdeu o castigo bolada bolada na moral bolada fala galera do craze assim eu sou pedro nossa eu falei que a gente vai fingir que a gente vai fazer o desafio só vai de primeira e o goleiro de capacete vai dar a vida no chute dele no meio do que ele vai só deixar hoje a gente vai trocar o bruno em cara ele merece ele fica muito bravo quando faz assim ainda depois do chute dele a criticar o chute dele vai irritar ele ele vai sair bravo nesse vídeo dele então eu nunca fizer nosso papel julho também então vou por mim eu sou pedro eu sou o lucas e eu sou o bruxo e hoje galera a gente está trazendo mais um vídeo pra vocês hoje o vídeo vai ser desafio de primeira a gente começou a vida não é bom tem que saber trabalhar do 6 qualquer trabalho 6 6 12 18 24 30 36 é 42 48 34 é 54 esquece galera vamos partir para o vídeo que a gente não é burro e matemática eu vou lá sou eu novamente goleiro de capacete no gol hoje eu vou fechar o gol desafio só de primeira então só de primeiro então eles vão estar de primeira e vai vir bomba e como sou goleiro de capacete eu não tenho medo de bomba não então hoje eu vou fechar o gol beleza então bora primeiro desafio lembrando que é se por si entre eles vão ver quem deles é o melhor beleza não vou pôr fazer minha parte primeiro já tá garantido agora vamos ver como que eu vou sair no ciclo mais forte vamos lá galera agora minha vez o lucas fez um gol né fez um gol mandou bem demais a outra com certeza deve ter algum morro não eu acho que você não fez o gol sabe por quê por causa do bruno a camisa vermelha também é verdade eu ninguém sabe a deus e cadernos e pode chamar lá o tipo como convocar a seleção que eu sou bom vamos compartilhar esse gol para todo mundo tenta inventar o jeito que vai bater vai ter muito mal foi igual o que só fica porque a bola dele subiu agora vez do bruno ele é ruim ele vai errar todos eu vou lá então vamos lá galera eu vou tentar ganhar você fala bobrinha espera velho né então vamos lá galera vamos lá para o chute para de graça para de chute para de falar vamos lá para o chute galera vamos lá para o chute que é isso jogador morto esse aí jogador morto olha que bota o chute não chama no goleiro tem goleiro aqui é só achando que aqui o chute de várzea então agora a vez do lucas para o desafio vamos lá o chute de várzea é sério chute de várzea não tem o que você achar ruim tá bom tá zoando o bruno porque ele uma ele mandou para fora outro ele também mandou para fora mas nada diferente que o normal que ele faz o caso pode estar me zoando velho pelo amor de deus mano tem que aceitar o chute de várzea tá bom tá bom tá bom tá bom olha isso caraca velho quase galera olhei de papo e sei que foi bem mais passou o circuito o que eu vou deixar de novo tá bom tá bom tá bom ele tá deixando é possível tá deixando tá deixando de novo comprou 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 não tá pelo amor de deus não fez gol que eu falo alguma coisa né não fez gol tá chorando eu vou lá lembrando final sempre foi para o castigo quem perder para o castigo aqui beleza então vou lá para minha vez fazer todos os gols vamos lá engajetou bem demais batida excelente se você estiver no canto e defensável isso que é fácil isso que é passe galera isso é passe de atleta você faz jogador faz jogador de base eu vou não sei o que nem falar não tem que nem falar na câmera lá volta 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 ô julio não tava filmando essa daí e não tava filmando não aqui ô julio eu acho que tá errado essa colocação aqui sua mano é só colocar é só colocar que esse goleiro não pega bruno ali tá reconformado gente ele mandou certinho foi certinho mas o bruno vai ter que fazer todos ajeitada foi boa mas essa não deu para buscar aliás eu tenho uma desculpa é o primeiro vídeo que eu tô gravando hoje ah tá então vamos lá galera vez do bruno e ó chute de bosta chute de cocô de cavalo isso ele não sabe chutar ó bosta que ele fez ó ó lá tá todo bravinho galera até um goleiro comer eu chute de menor rola ali pra mim rola ali pra mim vai ele é muito ruim quer que eu morro quer que eu morro vai olha isso olha de ver isso no passe ó na mão ó olha isso galera ele não consegue fazer isso não é simples não é simples mano muito simples isso sabe o que que é é jogador migué jogador migué que é passinho você jogador migué não sabe chutar bola vamos lá próximo desafio bom galera o próximo desafio vai dar uma cavadinha de futsal e vai pegar de primeira beleza ó o bruno tá chorando comenta aí a gente tá rolando a bola forte não tá pra mim tá rolando a bola forte pra ele tá rolando pra ele não pra ele tá uma mão gente tá uma mão tá uma mão tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é só que ó goleira não tem nem que pular nessa bola não não do é só que ó O goleiro põe o meio, o goleiro põe o brulho, tá, põe o meu. Lá vai o pipoqueiro do Bruno novamente, eu acho que tem um sítio ruim, e vamos lá. Morreu. Ih, já é, perdeu. Aí ó, olha isso, é jogador sem habilidade. Não tem habilidade, jogador de várzea, não sei nem se é pé de várzea. Não, galera, galera. Não, não, ele não tem nem o que falar, galera. Ele não tem nem o que falar. Não, 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 não. Você não sabe. Eles tão travando contra mim. Você não tem o que falar, você não tem o que falar, você não tá falando, gente. Tá bom. Ó, galera. Vai, o que que foi? Jogador de várzea, conhece? Vai, bora encerrar o vídeo, mano, vocês vão ficar brigando aí. Vocês vão ficar brigando aí, mano. É, ele já perdeu, né? Bora encerrar o vídeo, ele já sabe que ele é ruim. Não, ó, castigo, filho. Castigo, guarda aqui, perdeu, castigo, bolada. Bolada, na moral, bolada. Bolada, 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 bolada. Galera, agora eu vou dar meu chute. Vou tentar acertar ele, só que eu também não vou na maldade. Bolada, 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 bolada. Bolada, bolada, bolada. Calma aí, velho. Preciso me concentrar, preciso me concentrar. Que erro, rapaz! Não deixa o ruim falar não, ele perdeu de zero. É, perdeu de zero. Galera, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, mano. Ative o sininho, galera. E deixa o like. Beleza. Aqui tá todo mundo do canal. Quem não tá aqui não é do canal, tá vendo? Gente, tem o momento da piada aí minha, né? É, você faz a piada. É, você conhece aquele jogador morto? Começa com B e termina com Bruno. Jogador morto. Não, nem é jogador, né? Boa, boa. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu e tchau. Não, agora fala sério, você tava zoando, né? Não. Não vai ser tão bom, mano. Ei, dá pra gravar lá em casa e dou a camisa, né? Vem aqui. Vai! É tambo, pô. Para que graça, vai. Não, já vai fazer isso aqui. É chorinho, velho. É a tambo, é a tambo. É a tambo. Ah, e você faz um shoot que só vale de primeira, assim, ó. Faz assim, você. Aí eu... Conta pra minha mãe. Conta pra minha mãe.